A CIDADE NO BRASIL Olha, então está tudo! Então está tudo e contigo? Também está tudo, e de resto está tudo bem? Sabes como é que é, e contigo? Também está tudo não é? Tem que ser não é? Pois, tem que ser. E o que é que tens feito? Nada, o mesmo de sempre, e você? É o trabalho e assim não é? Olha, é a vida! Olha, é assim, não é? Olha, porta-te bem. Gosto em ver-te. Olha, eu também. Até à próxima. Vá, um abraço. Tchau, tchau. Quem era aquele gajo, pá? Deve ter andado comigo na escola ou no futebol. Sei lá o caralho. Foda-se. Quem era aquele gajo? Sei lá o caralho. Olha, eu peço desculpa, mas vai ter que encerrar a partida. Mas eu paguei. Sim, pagou, mas já são quase meia-noite e os vizinhos já me ligaram a queixar-se das tacadas e eu tenho que limpar isto e eu não tenho a sua vida, está bem? Quero esperar que os clientes terminem. Mas o estaltecimento ainda é meu, por isso vamos acabar agora a partida. Eu estou a pagar, eu tenho o direito. Pronto, eu devolvo o dinheiro, eu devolvo o dinheiro. Mas eu quero ir sofrer e desligar. Você não quer nada, você está a me ouvir dentro de isso. Eu vou dar o tac a tu. Sei lá, eu estou a pagar. Sei lá. Não. Deixa eu ver o que é. Queres andar na pia? Vou lá, meu grande aboio, eu vou-te apanhar. Ó malta, antes de acabar o vídeo, se puderem clicar aí no link na descrição ao máximo, a gente agradecia imenso. É pá, assim estão a ajudar o canal, está bem? Muito obrigado.